Boletim do Cruzeiro, oferecimento Castro Sound System, em Laboratório Santa Cecília. Chegando com as informações do Cruzeiro, nesta segunda-feira é uma segunda bem agitada lá para os lados da Toca da Raposa 2. Técnico Fernando Seabra não é mais o técnico do Cruzeiro, foi demitido na manhã de hoje, mas o contexto para que isso tudo acontecesse eu conto a partir de agora. Ontem o Cruzeiro entrou a campo, entrou em campo pela 27ª rodada contra a equipe do Cuiabá na Arena Pantanal. E aconteceu o seguinte, o Cruzeiro foi para essa partida com um time alternativo. O técnico Fernando Seabra mesclou a escalação, mesmo que tenha feito uma boa vantagem na última quinta-feira pela Copa Sul-Americana contra o Libertar. O Cruzeiro faz a volta na quinta-feira em casa, mas o treinador optou por dar um descanso a alguns nomes da equipe. Entre eles, Matheus Pereira, Caio Jorge e outros jogadores que fazem parte desse plantel titular do Cruzeiro. Foi utilizado um esquema com três zagueiros e o Cruzeiro não conseguiu uma boa performance diante do Cuiabá. Foi um 0x0, com poucas oportunidades e as principais nos pés do Cuiabá, se não fosse o goleiro Cássio. Provável que o Cruzeiro tivesse voltado do Pantanal brasileiro com uma derrota. Depois desse jogo, muita insatisfação da diretoria também pela escolha do Seabra, por ter mandado uma escalação alternativa, sendo que tinha vantagem na Copa Sul-Americana. E pelos resultados ruins nas últimas rodadas do Campeonato Brasileiro. O Cruzeiro tem apenas uma vitória nas últimas oito rodadas. E isso fez com que o time saísse de postulante ao título, a postulante a G6 e ainda assim com uma certa distância para o grupo dos seis primeiros colocados. Claro, o Cruzeiro ainda está muito próximo do Bahia, também do São Paulo. Até passaria essas duas equipes se tivesse vencido ontem. Mas a diretoria optou por colocar um ponto final no trabalho do técnico Fernando Seabra. Só que lembrando, foi contratado ainda na gestão do Ronaldo Fenômeno. Bem, a informação do desligamento foi anunciada hoje pela manhã, mais especificamente às 7h15 da manhã. E depois dessa demissão, o Cruzeiro já se movimentou rapidamente no mercado em busca de um substituto. E às 11h22, o Cruzeiro anunciou de forma oficial a chegada de Fernando Diniz. Assim que o Seabra foi demitido, alguns nomes foram ventilados. Além do Diniz, Luiz Castro, Renato Portaluppi, Cuca. Mas Diniz foi o único nome procurado pelo Cruzeiro de forma imediata. As negociações avançaram de forma muito rápida e o Diniz aceitou o convite. Tanto é que antes mesmo do meio-dia, ele já estava anunciado como técnico do Cruzeiro. Ele vem com dois auxiliares técnicos para um contrato que vai até o fim de 2025. O Diniz é aguardado amanhã na Toca da Raposa 2. Ele vai ser apresentado, vai comandar o primeiro treinamento. E na quinta-feira, espera-se que ele esteja à beira do campo no jogo entre Cruzeiro e Libertar. O Cruzeiro ainda precisa regularizar a documentação do Fernando Diniz. Mas é provável que ele esteja já assim na beira do campo na próxima quinta-feira. Eu lembro pra você que esse boletim é um oferecimento do Laboratório Santa Cecília. Desde 1971, cuidando de você e de toda a sua família. Unidades em Lavras em toda a região. E Castro Sound System, som, alarme, travas e seu filme em geral. Ainda falando sobre o Fernando Diniz, ele foi escolhido pra um projeto que também já pensa na próxima temporada. Já que o contrato dele vai até o mês de dezembro. Então ele tem o fim agora dessa temporada, o começo da próxima, pra já fazer o planejamento pro ano que vem. Tem como meta a classificação pra Copa Libertadores, pra que o Cruzeiro tenha um orçamento maior pra trabalhar com o futebol. Diniz tem passagem em muitos times do futebol brasileiro, algumas grandes equipes. Principalmente Santos, Vasco, São Paulo, Atlético Paranaense. Mas foi no Fluminense que ele conseguiu o maior êxito. Ano passado foi campeão da Copa Libertadores e também do Campeonato Carioca. Então amanhã, Fernando Diniz chega à Toca da Raposa 2, comanda o primeiro treinamento e será apresentado de forma oficial. Essas as informações do Cruzeiro. Nesta segunda-feira, Rafael Mendonça para o Lavras TV. Boletim do Cruzeiro. Oferecimento Castro Sound System. E Laboratório Santa Cecília.